Por que será que a Lua reflete a luz do Sol se ela é feita de rocha? Gostou da pergunta? Ela foi mandada aqui nos comentários pela Luma Queiroz. Por que a Lua reflete a luz se ela é uma rocha? Bom, o fato que acontece na questão de reflexão de luz vinda do Sol é uma comparação semelhante a que se você pegasse uma lanterna bem grande, um refletor, e mirasse ele contra uma parede branca. A parede branca iria refletir aquela luz vinda do refletor que você está utilizando. E essa luz refletida na parede iluminaria parte do ambiente onde você está. Então, deixa bem clara essa situação. Você está com um refletor mirado contra uma parede branca, e a parede branca vai receber aquela luz e vai refletir um percentual dela. Tem muitos estúdios de fotografias e filmagens que utilizam essa técnica, que é chamada de rebatedor. É da mesma forma que funciona a Lua. A Lua consegue refletir parte da luz vinda do Sol. Cerca de 7 a 10% desta luz que vem. Isso porque o Sol consegue refletir 400 mil vezes mais luminosidade do que a Lua no estado quando ela está cheia. Olha, mais de 400 mil vezes. Quando nós estamos à noite, o Sol meio que está contrário à nossa visão da Lua. Dessa forma, o que você está vendo na imagem acontece. Então, o Sol ilumina a Lua. E a Lua nos ilumina. E como é que a Lua, então, faz isso? Da mesma forma que eu usei como comparação os rebatedores que são usados por fotógrafos e cineastas. Apenas emitindo uma luz sobre uma estrutura, uma parede, um pano branco. Ou, claro, que este por si vai refletir luz de volta para o ambiente. É o que acontece com a Lua. É o que acontece com a Lua.